O barinho aqui, nesse lugarzinho. Pessoal, bora lá, que não faz o barinho, que é tudo tudo. Chegamos pra pescar, mas tá aqui, ó. Se você não paga, ó, põe nesse capoezinho aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer aí, ó. Se ela tá com o apetatinho, vai dar graça. É tudo muito mais, né? É mais prático que os cacos. Aqui não tem segredo, não. O barinho aqui tem o barrigado e a erva. Ficou muito a minha barriga pra limpar, mas ficou gostoso. Vamos lá, ó. Ficou pelo limpo. Rápido. O azeite. Esse é o esquema. Se ele for no barinho, daqui a pouco, vai fazer tudo frito, caprichado. Beleza? É isso aí, abençoados. Bora? Bora, 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 bora. Bora mexer o doce. Esquenta esse óleo pra comer aquele peixinho frito. Ótimo, 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 ótimo. Muito bom. Bora temperar um peixinho. Ó. Pega esse ângulo aqui. É melhor pra vocês, ó. Top, né? Bora pegar um salzinho. O alho, ó. Ó. Esse aqui é bom demais, também. Vai amar um salzinho. Aí, ó. Pronto. Ó, já tá esquentando. Cortar um limãozinho. Ó, já tá aqui no doze. Vou fazer uma porção de lambari pra mim. Nesse lugarzinho chique. E daqui a pouco, alinha o pé. Vamos. Pra dar um tchan. Ó. Vai pros peixes. Agora é só esperar o nosso óleo esquentar. Nessa fogareira lindo. E daqui a pouco, meu peixinho frito. Nesse lugarzinho pedra. Beleza? Paciência agora. Daqui a pouco, o peixe já tá no jeito. E a bênção. Vácio. Peixinho temperado. Tá aqui, ó. Lambarezinho. Temperadíssimo. Aí, ó. 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 Porção bem, bem gostosa, ó. Ó o tanto de lambari. Ó. Limão. Tá? Sal, alho e pimenta. Tá? Fogo já tá no jeito aqui, ó. Ó. Belezita. Top. Né? O limãozinho já tá cortado aqui depois. Pra poder... Bora mexer o doce. Bora mexer o doce. Bora mexer o doce. O doce. O doce. O fogo cai. Deixa cair. Nosso lambari tá... Tá no capricho aqui pra nós. Bom demais. Vamos ver essa porção do lambari no capricho aqui, daqui a pouco de pescar mais, fazer uma porção bem fechada, deixa o bicho entorrar aqui, bom demais moço, isso aqui é bom demais, isso aqui não tem preço, lambarizinho frito com limãozinho, rapaz, tem coisa melhor meus amigos, fala pra mim, pra que melhor que isso, fala pra mim, tem coisa melhor que isso aqui, tem nada aqui, tem não, não tem coisa melhor não, só esperar o bichinho fritar agora e daqui a pouco comer aquela porção do lambari bem caprichada. É isso aí ó, o negócio aqui tá bom, quase fritando ó, dá uma viradinha, não gruda tá ó, ó, vou mostrar pra vocês tá, sem trigo, beleza? Deixa fritar bem pra me virar ó, já não tá bem não, mais uma chegadinha, mais uma chegadinha já tá no estilo pra virar, quase, lugar top né gente ó, gostoso, só esperar o peixe fritar. nova colher dos clebeiros, peça já sua, peça sua, enviamos pra todo o Brasil, apenas 10.999 dólares, nova colher dos clebeiros, com apenas 3, 3 pontas agudas pra você mexer o seu peixe, pra você economizar na hora de comprar faca, nova colher dos clebeiros, o garfo que promete virar o seu peixe, aprecie com moderação, pra poder virar os lambari, aí você corta uma árvore, corta, faz uma espontinha e vira, o Ministério da Saúde adverte. Vamos pescar. Aí pessoal, tá chegando hein? Ó, será que tá chegando? Ou não? Tá chegando, tá chegando. Quase no capricho já hein, ó. Eita, coisa boa hein. Porçãozinha caprichada, moço, olha. Bom demais hein. Aí pessoal, no tipo. Do jeito que eu gosto, ó. No tipo. Colher dos clebeiros, perdi um. Não tá nadando. Perdi um. Perdi nada, vou comer assim mesmo. Aqui não é fresco neto não. Olha. Olha. Nossa. Essa colherzinha aqui tá me rodeando hein. Ó. Muito boa. Pronto. Pronto. Agora desliga. Ó. Pronto. Então, ó. Limão a gosto. Sal a gosto. Vai do pião. Quem gosta coloca, quem não gosta não coloca. Aqui funciona assim Eu gosto com bastante limão Eu respeito quem não gosta Tem gente que fala que não, não sei o que Mas eu gosto Então Porçãozinha de lambari Melhor coisa que tem Essa porçãozinha de lambari Beleza? Agora bora comer uma porção de lambari Bom hein Almoço desse aqui não tem melhor Almoço desse aqui não tem melhor Almoço desse aqui Para mim Vou atrás dos piau e dos dourados Terminar de comer meu peixinho E ir atrás dos piau e dos dourados Beleza? Acompanha aí até o próximo vídeo E vai dar piau e dourado Ainda hoje Então não percam de assistir o próximo vídeo Compartilha Curte E Deus abençoe sua vida Tchau Obrigado.